Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Olá! Estamos aqui em festa. Nós e você aí também, né? A gente está entrando em 2012, esse ano que vai ser maravilhoso para todo mundo. Assim acreditamos e assim fazemos para ser, né? E para a nossa festa, temos aqui uma convidada muito especial. Cantora, compositora, linda, com uma voz maravilhosa, uma interpretação maravilhosa e simpatia, assim, para dar e sobrar. Com vocês, Marina e Lale. Prazer em ter você aqui, filha. Obrigada, Maura. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora, né? Estou esperando a sua presença há tanto tempo, mas é legal que chegou, assim, para finalizar e começar o ano já. Verdade. Só energia boa, né? Só energia boa. Só energia boa para esse ano estar entrando, né? Se Deus quiser, é o que todo mundo espera, né? É, e eu estou sabendo que você tem muitos projetos, tem muita coisa acontecendo nesse ano que entra. Nossa, é. Não é? Nossa, esse é... 2012 vai ser um ano maravilhoso, tenho certeza, Maura. Estou aí com dois projetos novos, né? Estou terminando o meu segundo, olha o segundo, que louco, é o terceiro disco. É tão rápido tudo na vida dela que ela já, né? É, o meu terceiro disco, né? Que é um trabalho bem autoral. Eu estou compondo todas as músicas desse disco, trabalhando com produtores não só do Brasil, mas também de fora. Tenho ido bastante a Miami, compor com o pessoal, assim, que trabalha com Shakira, Jennifer Lopez, Salia. Nossa, mas esse é o teu padrão mesmo, eu acho. Eu gosto muito, né? Eu sou filha de árabe, então eu já tenho um lado bem brasileiro, um lado mais internacional, né? E meu pai é árabe, eu sempre gostei muito da música internacional, eu fiz faculdade de música. Você estudou fora? Nos Estados Unidos, eu estudei na Berkeley, sou formada em canto. Então, assim, eu sou apaixonada por música e gosto de todos os estilos, eu acho que música boa é música boa, né? Então, assim, o que eu gosto mesmo, que é a minha verdade, que é o que eu, quando eu sento lá no piano para compor minhas músicas, é mais pop mesmo. E aí eu fui me descobrindo cada vez mais, assim, compondo, né? Eu acho que a gente descobre muito, você descobre quem você é, a sua verdadeira essência como artista, quem vem de dentro de você, né? E o meu trabalho é isso mesmo, estou super feliz, porque a ideia desse projeto é lançar aqui no Brasil em português e depois gravá-lo todo em espanhol. Eu acho que você vai fazer muito sucesso fora também. Eu te ouço. Não só espanhol, né? Porque você cantando inglês é uma coisa maravilhosa. Obrigada. E lançar também, né, na América Latina, saindo de Miami para poder atingir, né, todo o público latino que mora nos Estados Unidos. Isso é um sonho, né, Maura? Mas, assim, eu acredito em sonhos. É um sonho que já está no caminho, já está no projeto, quer dizer, já está acontecendo. É verdade. E, na verdade, tudo começou quando eu conheci John Secada. E aí eu conheci... Que começou essa coisa de... Do Internacional. Do Internacional. É, o pezinho, né? Eu gravei um dueto com o John Secada, que até foi tema de novela. Nós fizemos uma turnê pelo Brasil. Foi, assim, uma das fases mais gostosas da minha carreira, sabe? Mas não foi a primeira entrada de música em novela. Não. Mas, peraí, tem muita coisa, gente. Eu vou falar outra aqui. Vamos dar uma olhada na... Você cantando com o John Secada. Pode ver, é, claro. Claro. E aqui... I'll stay until forever setting up I'm drinking through the day I met you You're everything to me Our love is all that I believe in No matter where you are Oh, no Isso é maravilhoso ver um show desse. E o que dá pra perceber que eu já, graças a Deus, estive presente num show teu, é que é uma coisa muito bem produzida, né? Você é categoria internacional mesmo. Ah, Mara, obrigada. É verdade. Porque ela gosta de mim, gente. Não, não é, não. Não, eu gosto de você. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que tem que reconhecer como uma... É feito com muito trabalho, muito esmerado mesmo, como se diz. Não sei como é que diz lá na tua terra. É, mas eu, desde criança que eu me preparo pra ser artista, né? Eu sempre brinco com isso, mas é verdade. Eu comecei na brincadeira, mas no fundo, no fundo, eu sabia que ali eu queria ser artista. Então, eu dancei a vida inteira. Então, eu quero saber isso. Como é que começou e com que idade? Nossa, eu me lembro de já querer ser artista com 5 anos de idade. Sim, de verdade, assim. Mas tinha alguém pra você seguir? Alguém da família? Não, assim, eu sou neta do grande compositor Zé Dantas, que foi aí parceiro do Luiz Gonzaga. A gente volta já pra esse assunto, né? Isso não tem, né? Porque você já chegou a conhecer, não é isso? Não, meu avô morreu muito cedo, mas deixou mais de 100 músicas gravadas, várias por Luiz Gonzaga e por outros artistas. E, assim, pra mim é um exemplo muito grande, né? Mas eu não tinha, assim, ninguém na família, sabe? Foi uma coisa minha mesmo, de gostar de dançar, de gostar de cantar. Isso lá, pequenininha. Pequenininha em Natal, né? Eu nasci em Natal. E aí, eu comecei a me interessar muito, comecei a estudar piano. E fui estudando, estudando, estudando. E quando eu, com 15 anos, quando eu fui fazer 15 anos, a minha festa, né? Aquela coisa de festa de 15 anos. Na minha época, eu não tinha isso. Que não faz muito tempo, né? Já faz um pouquinho. Aí, foi quando eu fiz a minha primeira apresentação, assim. Mas foi uma surpresa pra todo mundo. Na tua festa, você preparou uma surpresa? Preparei uma surpresa, né? Ninguém sabia. Você fez um repertório? Fiz, fiz. E já era uma coisa... Já tinha a música nordestina do meu avô. Já tinha um trabalho mais pop. Cantei inglês. Na época, nem sabia falar inglês direito. Mas foi ali que começou. E depois disso, fui fazer... E qual foi a reação das pessoas? Então, eu comecei de coxas. Tão nervosa, gente. Eu escondia a fita. Não existe esse registro. Eu tava tão nervosa. Eu segurava o microfone com as duas mãos. Olha, regalado. Nervosa. E aí, eu comecei. Quando eu virei, que todo mundo me viu. Ninguém sabia. Só, assim. Pouquíssimas pessoas da família. Pouquíssimas mesmo. E algumas amigas, assim. Íntimas. Amigos íntimos. Quando eu virei, todo mundo... Meu Deus, é Marina. Mas você não acha que esse nervoso é a responsabilidade? Quando você não tá nem aí com o que vai ser. Com o que se vão gostar ou não vão. Né? É diferente. Agora, quando você quer muito, dá mais nervoso. É, mas você sabe que hoje em dia, assim, né? Como eu comecei desde pequenininha a subir aos palcos, né? Sempre pra me apresentar. Na escola, sabe? Tinha apresentação. Fecha de São João. Quem vai dançar? Eu vou dançar. Então, eu me acostumei. E hoje em dia, pra mim, é uma coisa muito tranquila, assim. Eu não fico naquela... Você fica, às vezes, ansiosa, né? Você quer que as pessoas se divirtam. E eu vejo muito como uma coisa de missão mesmo, sabe? De vida. Eu acho que parte da minha missão aqui é mesmo levar alegria. Você acha que já veio pra... É. Eu acho que tem alguma... É, não sei, assim, é delicado falar sobre esses assuntos, né? Mas eu acho que faz parte do que eu tenho que fazer aqui, que é levar alegria pras pessoas. Eu vejo, assim, no olho de cada pessoa quando você tá no palco, né? O final do show, meu show, ele é um show, assim, que é super romântico, mas também muito animado, porque eu sou assim, né? Eu sou, você viu, né? Eu cheguei aqui a mil. Mas é que é um geral, né? Você gosta de tudo que tá vendo. Então, você é toda linda, figurino lindo, com tudo caprichado, né? Então, é isso. E a voz e tudo junto. E essa troca, sabe, maioria de energia com o público, pra mim, é uma das coisas mais especiais, assim, da minha profissão, é poder levar alguma coisa boa pras pessoas, né? Às vezes uma mensagem através de uma música, às vezes um momento ali. Por exemplo, eu tive uma música que foi tema de uma novela que se chama, a música se chama Eu Vou Seguir, que é uma letra minha, em parceria com o grande Dudu Falcão, que é meu parceiro. E é uma letra que fala sobre a gente acreditar na gente, né? Eu vou seguir, acreditar que sou capaz de levantar uma vez mais. E vai falando isso, e às vezes parece meio bobo, né? Parece aquela coisa assim, ah, tá. Mas tem horas que uma letra dessa toca a gente. Levanta mesmo. Que a gente tá num momento, assim, que basta ouvir uma coisa assim. É verdade, de cada mínimo, uma coisa, uma palavra, um sorriso de alguém. Então é tão bom isso, é tão gostoso, sabe? Poder fazer alguma coisa por alguém, entendeu? Já recebi cartas, assim, de fãs que estavam passando por alguma situação difícil. Nossa, e quando eu ouvi a música Eu Vou Seguir, me passava uma energia bacana. É bom isso, é gostoso, né? É legal as pessoas também passarem isso pra você, né? Ah, muito! Porque um dia eu senti e ninguém te dá o retorno. Não, é isso que eu sinto hoje em dia bacana, porque tem, né, esse... A internet, eu acho que ajuda muito. Eu tenho um contato direto hoje com os meus fãs, que é através do Facebook, né, do Twitter, assim, no site, o e-mail do fã-clube e tal. Inclusive, quem quiser entrar nas redes sociais, tudo é Marina Elali. Facebook.com barra Marina Elali. E o Twitter é arroba Marina Elali. Esses são os oficiais. Então, assim, é muito gostoso, porque é tudo imediato, né? Você faz um programa de TV, grava um programa, alguma coisa, o pessoal já fala. É, e pode convidar, né, também, né? Por aí é o show pra assistir. É um carinho, é uma dádiva de Deus, assim, poder ter tudo isso nessa vida. E a gente tem essa imagem pra mostrar dessa música que você acabou de falar? Tem, 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 com certeza tem. Essa música faz parte do meu DVD. Este DVD. É o meu primeiro DVD, que tem essa música com o João Secada. Tem seis temas de novela, que só não tem uma, que é tema de novela, que foi uma que eu gravei especialmente, que foi a música rap, mas tem todas as outras que tocaram aí nas novelas, que o pessoal curtiu. E tem outras músicas também, tem algumas coisas inéditas, tá bem, bem diversificada. Esse DVD foi lançado agora. É, esse aí faz um pouquinho de tempinho já, mas esse é o meu único produto agora. O novo vai chegar. Então vamos dar uma olhada nessa música, vamos? Vamos lá. Eu vou tentar, sempre, e acreditar que sou capaz, de levantar uma vez mais. Eu vou seguir, sempre, saber que ao menos eu tentei, e vou tentar mais uma vez. Eu vou seguir. Muito legal, hein? Quero ver esse DVD inteirinho, né? Como é que as pessoas podem encontrar esse DVD? Ah, tem nas lojas e também, quem preferir comprar pela internet, no site da Som Livre, que é somlivre.com.br. Tem lá, tem todas as informações no meu site também. E... Tá bem bonito. Eu fiquei feliz porque eu gravei ali em Natal, na cidade onde eu nasci, e no Rio de Janeiro. Ele tem videoclipes, tem um documentário. É super completo. Foi dividido, né? Foi, foi. Assim, agrada a todos. Agrada. Eu sei que você, no seu primeiro CD já, foi disco de ouro, né? Foi, Maura. E além disso, tem sete músicas. Eu ouvi dizer que tem sete músicas que são trilhas sonoras. Tem que agradecer muito, né? Como que é isso? O que você acha que deve isso? A escolha de repertório? Olha, eu acho que é uma soma de tudo, né? Eu acho que tem o lado do trabalho, que foi um trabalho muito, feito com muita dedicação. Eu, antes de gravar o meu primeiro disco, eu fiz a faculdade de música, então eu estudei muito, sabe? Eu cheguei lá, quando eu cheguei na faculdade, eu tinha 17 anos, não sabia falar inglês. Sabe assim? Foi sozinha. Foi um momento super difícil, mas maravilhoso. Porque eu cresci muito como pessoa, sabe? Você se vê ali sem os seus pais, sem a família, sem os amigos, num outro país, né? Uma outra língua, tudo diferente. Foi muito difícil. Foi, foi assim, mas foi um difícil bom, sabe? Que eu gostei e eu aprendi muito. Então, assim, sabe, muita coisa mudou mesmo na minha vida. E aí eu me preparei muito pra esse primeiro disco. Foi uma preparação de uma vida, eu digo, né? Todas as aulas, todo o tempo. Eu compus algumas músicas pra esse disco e aí eu ouvi o Guto Graçamelo, que foi meu produtor maravilhoso, o Júnior Mendes, que foi o outro produtor. Trabalhei com o Lincoln Olivetti, que é um dos grandes arranjadores desse país. Então, é uma soma, né, do trabalho e eu acho que também tem a ver com sorte, com oportunidade, tudo isso, né? Você atrai pessoas bacanas, né? Então, mas eu acho que é tudo mesmo, como você falou, pelo seu astral. Ah, eu acho que tudo tem a ver também. E a gente tava falando em sonhos, às vezes eu fico meio assim, falar sobre essas coisas, tem gente que acha que é piegas e tal. Mas eu acredito muito em você visualizar as coisas e acreditar que aquela coisa é possível. E eu sempre uso alguns exemplos que aconteceram comigo, né? Nós estamos falando do meu primeiro disco de ouro. E eu me lembro, pequenininha, desculpa te interromper, mas eu me lembro pequenininha, eu dizia pra minha mãe que o meu sonho era gravar um disco, ter música em novela e ganhar um disco de ouro no programa do Faustão. E aconteceu, assim, certinho na ordem. Mas como é que, sabe o que eu acho admirável? Eu acho mesmo, quando a pessoa consegue saber o que ela quer, dali pra acontecer, é que muita gente fala, eu quero, eu quero, mas do fundo do coração, não quer muito. Tem que lutar, tem que ir atrás. Uma vez eu me lembro que eu vi alguém falando assim, a pessoa às vezes fala, eu quero ter um helicóptero, não sabe nem quanto é que custa, não sabe onde é que compra, tem que se informar bem. Tem que pelo menos saber o que quer, né? Pra ver se é possível ou impossível, né? Eu acho que a gente tem que lutar. E eu acho também o seguinte, que às vezes uma coisa não acontece exatamente como a gente quer, mas tem uma razão, né? Papai do céu sabe porquê, né? E nem na hora, né? É, tem que esperar. Às vezes você fica, né? Eu já fiquei várias vezes super triste. Ai, não acredito, não aconteceu. Você já brigou com Deus por não acontecer na hora que você queria? Não, brigar com Deus por causa disso, Deus é muito bom pra mim. Ou com alguém. Eu tenho saúde, tenho uma família maravilhosa, tenho a minha música, né? O meu trabalho, assim. Não, mas às vezes com alguém você briga, né? Eu já briguei. Não acredito. Mas aí vem coisa melhor depois, né? A gente às vezes não quer aceitar que é assim, mas Deus escreve tudo certinho pra gente. Então, você falou pra mim que a primeira vez que você cantou, que alguém viu você cantando foi no seu aniversário de 15 anos. Aí você falou que com 17 você foi estudar nos Estados Unidos. Então, é rápido, as coisas andam com você rápido. Então, eu queria saber essa cronologia aí. 15 anos, 17 anos, teus pais, quantos te viram cantando pra um público que eram os seus convidados com 15 anos? Ah, mas eu... Qual foi a reação? Mas eu tive que passar por uma prova de fogo. Porque quando eu cheguei pra falar, com 14 ainda, né? Pros meus pais que eu queria ser artista, eu queria ser cantora, meu pai, vamos, calma, vamos conversar, ver se você tem condições, se você tem talento. Mas a preocupação era o talento ou eles tinham medo de você ter uma vida de artista? Não, eu acho que a preocupação era mais assim, pra você não dar a cara a bater e fazer uma coisa que não tem nada a ver com você, né? Aquele sem noção, né? É, ele falou, será que não é uma coisa de adolescente, né? Porque brincou a vida inteira de subir ao palco pra fazer peça de teatro na escola e tal, né? Eu cantei no coral da escola, enfim. Mas aí eles viram que era sério mesmo, que era um sonho. E aí eu comecei, comecei a fazer shows lá em Natal, abri show pra muita gente. Já, já? E depois disso? Já, já me botaram, me lembro que a primeira vez que eu subi ao palco mesmo, assim, numa apresentação, me disseram, o produtor, que era um amigo, que tava na festa, ia levar a Fagner pra Natal, falou assim, Marina, eu vou botar você pra abrir o show. Eu falei, não, não tenho condições de abrir o show. Não, então vamos combinar, você vai cantar três músicas. Aí me enrolaram, no final das contas a gente montou um show e eu comecei. E aí isso foi maravilhoso, porque me deu uma experiência de palco muito grande, né? Eu passei ali dois anos, todo show que tinha bacana, me convidavam quando dava. Terminou que eu cantei uma vez, o padre Marcelo Rossi foi pra Natal e eu cantei pra cem mil pessoas, com quinze anos de idade. Então, assim, aí por isso que já foi ficando uma coisa normal. E depois da faculdade, que aí foi uma decisão importante, né? Eu sabia, todos os músicos com quem eu convivi diziam, Marina, não grava agora, sua voz vai mudar. E foi um conselho maravilhoso, porque eu era muito nova. Nossa, difícil, né? É, eu louca pra gravar, né? Mas aí foi maravilhoso. Eu fui, passei o tempo nos Estados Unidos, me formei e depois eu voltei, aí fui morar no Rio de Janeiro. Você já chegou pronta, né? É legal isso, as pessoas conhecerem já. Não, e eu cheguei outra cantora, assim, até incentiva aí o pessoal que tá assistindo, que gosta de música, né? Muda muito você estudar, principalmente o canto, eu acho. Que quando você aprende a técnica vocal, eu aumentei a minha extensão vocal, eu hoje tenho uma técnica, quer dizer, eu faço show, não fico rouca, não fico cansada, né? Isso depois do que você estudou lá. Depois da faculdade, eu virei outra cantora, assim. Então, eu incentivo mesmo todo mundo a estudar, acho que é uma coisa bacana. E depois disso, eu fui morar no Rio, aí comecei a produzir. Voltando, você veio pro Rio. Isso, aí eu comecei a batalhar, né? Atrás das pessoas, foi quando eu conheci Guto Graçamelo e tal. Aí eu gravei o meu primeiro disco, eu já tava com ele quase todo gravado, quando eu fiz o teste pro Fama, o programa da Globo. E aí, deixei o disco lá, né? Já quase pronto, já tava quase com o contrato assinado com ação livre. Mas aí eu fui. Esperou pra depois? Fui pro Fama com muito medo, confesso, né? Porque... É muita exposição. É, muita exposição. E no que eu fui, foi na mesma casa do Big Brother, tinha aquela coisa do reality, de ter câmera. Mas foi bom, assim, porque hoje em dia eu vejo uma câmera, eu nem ligo, assim. Passava tudo, né? Escovando os dedos, acordando. Acordava com óculos enormes, já, né? Botava assim, ai meu Deus. E como é que foi essa experiência lá no Fama com você? Foi ótima, foi ótima. Você recomenda? É uma coisa que você acha que é legal pra todo artista? Acho super bacana. Aprendi muito, porque eu não tinha a experiência de TV, né? De você cantar ao vivo na televisão, de você ter que administrar os problemas que às vezes acontecem no programa ao vivo. Então aquilo ali me deu uma experiência que eu não tinha, né? E me deu uma exposição maravilhosa. E eu sempre falo isso e continuo, e acho que vou continuar falando por muito tempo, que é impressionante. Ontem mesmo, eu saindo de um lugar, ah, você participou do Fama, né, Marina e tal? Quer dizer, marcou, né? E foi bem bacana pra mim, assim. Foi uma experiência diferente, né? Então já teve aquela coisa de morar sozinha, ajudou um pouco, né? Porque eu fiquei na casa ali com mais 13 pessoas que eu não conhecia. Então eu já tinha um pouco essa noção de espaço, né? De não entrar no espaço do outro. Você teve um aprendizado bem rápido, né? Tive, tive que virar mulher do nada, né? É. Menina que nasceu em Natal, né? Cidade pequena, tranquila e tal. Você acha que seus pais te prepararam pra isso? Você teve uma educação de estar pronta pra qualquer coisa? Não, eu acho que meus pais, eu só tenho que agradecer que foram maravilhosos e são até hoje, né? Mas eu acho que isso a vida meio que te ensina, né? Porque no momento que você... Vai te empurrando. Eu acho que não tem pai que consiga ensinar o que você vai passar no momento em que você, com 17 anos, vai pra um lugar onde você não conhece ninguém e nada, né? Você chega ali e é meio... É um bate. É teu, né? É, agora sou eu. Eu, minha chave e Deus, né? A chave da minha casa, assim. Mas meus pais me prepararam muito no sentido de respeitar as pessoas. Eu acho que isso me ajudou muito e me ajuda muito até hoje na minha carreira, né? O fato, assim, de trabalhar e saber que tem... que o sol brilha pra todos, né? Então eu posso fazer o meu trabalho tranquila sabendo que tem espaço pra mim, não preciso passar por cima de ninguém. Então eu acho que os valores morais, éticos, isso tudo, a minha educação, agradeço muito aos meus pais. E por terem me apoiado também, né? Na minha carreira, que isso também foi uma coisa que com certeza... Lógico, super importante. Muito importante. E daí saiu do fama e muito sucesso, né? Pois é, aí saí do fama e fui tentar lançar o primeiro disco, né? E aí antes do disco estar nas lojas eu já tava com uma música na novela. Que música foi essa que te mostrou o primeiro com sucesso? Essa foi a música Você, uma regravação do nosso rei Roberto Carlos, em parceria com o Erasmo Carlos. Ei, que beleza. Olha como ela é chique, né? Roberto e o Erasmo. E essa música tá nesse DVD? Tá no DVD. Podemos ver? Claro. E mostrar? Vamos lá. Você que já não diz pra mim as coisas que eu preciso ouvir. Você que até hoje eu não esqueci. Marina, essa música é maravilhosa, né? Mas esse CD é todo maravilhoso, porque tem muito sucesso. Então eu queria que você falasse um pouco mais dele, de outras coisas que foram acontecendo quando você lançou. Porque o sucesso da música foi antes de ser lançado. Foi antes de chegar às lojas. Aí eu fiz uma participação no último capítulo da novela, que foi super especial pra mim. Porque aí foi quando todo mundo viu quem cantava a música, né? Foi meio que o lançamento. Super importante. E aí depois disso vieram outras músicas. E o que você fazia nesse último capítulo? Eu cantei a música. Eu apareci numa cena ao lado de um piano, cantando a música no último capítulo, assim, no último bloco. E eu me lembro que eu fiquei tensa porque eu gravei a participação e fui assistir a última cena com elenco, né? E aí entrou o primeiro bloco e eu não apareci. O segundo, o terceiro, eu falei, ah, cortaram minha participação. No final, no último bloco, assim, falei, ah, vai acabar a novela. Aí eu apareci, cantei a música, o Brasil inteiro descobriu quem cantava, né? E foi uma das novelas que teve mais audiência no último capítulo. Bateu uma Copa do Mundo, assim, final de Copa do Mundo. Foi muita audiência. Falei, meu Deus, que bom, né? Eu sou meio assim, eu só acredito quando acontece. É, isso é bom. É, às vezes eu fico lá, né, falando pros meus fãs, olha, eu tô com uma novidade. O que que é? Eu falo, calma, calma, porque, né, às vezes não acontece. E aí fica chato, né? Mas você usa outra, se não acontecer, você usa outra novidade e pronto. É, mas aí depois dessa, Maura, vieram outras, graças a Deus, e eu tenho que agradecer. Eu não vou nem citar nomes porque são muitos, mas agradecer a todos os autores, diretores. Todo mundo gosta muito do seu trabalho, né? É, as pessoas que abriram essas portas porque já foi, agora eu tô com uma música na novela das seis, a novela Vida da Gente, e essa é agora, esse é o meu sétimo tema de novela em seis anos de carreira. Então, assim, foi meio que um emendando na outra e eu acredito muito nessa coisa de ter acreditado a vida inteira. Ah, sim. É que é uma junção, como você mesma disse, né? É você acreditar, mas o fato de você acreditar faz você procurar fazer o melhor que você pode. Claro, com certeza. E percebe-se que você faz o melhor que você pode. Eu faço com amor, viu, Maura? Quem me conhece sabe. Não, dá pra ver, né? Você não tá vendo aí. Marina, essa música foi da segunda novela, né? Foi o One Last Cry. Então, a outra você tinha, era, cantava em português, essa você já apareceu cantando em inglês. Quer dizer, já tá mostrando um outro lado seu. Como é que surgiu essa? Essa foi Jaime Monjardim, também, de novo, que sempre me ajuda. Que escolheu a música pra ser tema de Nanda, na novela Páginas da Vida. Não sei se você se lembra daquela novela Páginas da Vida, que ela teve o bebê, que daí ela morreu e tal. E foi uma novela, assim, que emocionou o Brasil. E eu tive a sorte dessa música ser o tema dela, porque ela roubou a cena, assim, e virou a estrela da novela. E eu me lembro que, no começo, foi meio engraçado, porque eu ia nos programas de televisão cantar a música e o pessoal achava que era uma cantora internacional. Aí chegava eu com sotaque de nordestina. E foi muito bacana, porque aí abriu esse lado, né? Hoje em dia eu tenho algumas músicas em português, em novelas, né? Por exemplo, agora, na novela das seis, eu tô com uma música, que é a música Atrás da Porta, que é uma regravação de Chico Buarque e Francis Haime. Grande clássico. Nossa, queremos ver essa aí. Vamos ver, então. Queremos ver com ela cantando, né? Porque normalmente as pessoas estão vendo ali a novela e a sua voz. Isso, isso. Mas eu quero ver com você. Atrás da Porta tá no DVD e é a mais recente. Vamos ver? Vamos lá. Você tava falando pra mim que o Jaime Monjardim sempre te ajuda, né? E coloca as tuas músicas. E eu queria te dizer que eu não penso bem assim. Eu acho que você ajuda muito. Não é porque... Não, não é. É sempre assim. Se ele se interessa em pôr, é porque ele enxerga o seu talento, enxerga essa voz maravilhosa e tudo que traz, né? Esse frescor, essa vontade, a simpatia. Essa menina tem inúmeros talentos que não são só no gogó. Não é verdade? Ah, que bom, né? Que bom. Eu fui feliz, eu até falei antes, eu não quero citar nomes aqui, né? Mas foi tanta gente, mas eu tenho que falar agora. Marquinho Chetman também, Glória Pérez, Wolf Maia, Jorginho Fernando, Marizinho Rocha. E vai uma lista, assim, de pessoas que me ajudaram, né? E eu acho que uma coisa importante também, a gente tem que ser grato, né? Na vida, porque a pessoa te dá a mão, você tem que... Então, eu faço mesmo, por exemplo, já aconteceu várias vezes, uma hora de... duas vezes, na verdade, de ligarem pedindo, Marina, grava uma música pra novela, mas assim, grava essa semana e eu entro de corpo e alma, assim, sabe? No estúdio e fica o tempo que ficar e, ah, tem que entregar, vamos embora, vamos fazer e faço mesmo com muito amor, porque eu sei que é uma grande oportunidade, né? Pra qualquer cantor. Ah, sim, sem dúvida, né? Então, eu fico muito feliz. Eu acho que músicas em novela mudam. É, e o bacana é que, além de novelas, eu tive numa minissérie também, que foi a minissérie Amazônia e tive também músicas em filmes. Então, essa coisa de trilha foi acontecendo, né? Na verdade, são seis filmes, sete novelas, uma minissérie e um especial da Globo. Nossa, e os internacionais, daqui a pouco vão te chamar pros filmes e os logos internacionais. Muito bom, muito bom. Não é? É só uma questão de conhecer o trabalho e cada vez mais vai... Não, e agora tá rolando uma coisa que eu ainda não posso falar muito, mas tá... Ah, não pode falar, não. Uma coisa... Não tem, não pode falar, vai ter que falar. A atriz tá começando a querer sair também. É mesmo? Olha, que bárbaro. É, eu recebi um convite bacana e tá acontecendo, assim, uma coisa pequenininha, por enquanto, porque a cantora, né, a cantora não deixa, a agenda da cantora não deixa. Ah, mas a gente quer saber, né? Primeira mão, isso? Como é que é? Não, conta pra nós. Não, não posso dar detalhes ainda. Juro, olha, não é chatice, gente, mas o contrato não deixa ainda, mas é... Bom, é uma novela. Não, calma, Mauro. Se fosse uma novela, tinha que parar de fazer show, né, e meus pães morram. É verdade. Mas é bacana, porque eu fiz teatro também, durante um tempo, assim, na adolescência, eu gosto, né, eu acho que tá tudo interligado, né, arte é isso. Você escreve a música, escreve a letra, canta, interpreta, faz tudo, assim, eu topo tudo relacionado à arte. Eu tenho que aprender a pintar, igual a Maura, gente, isso aqui é dela, eu tava olhando aqui, muito lindo que eu trabalho. Isso é o mais fácil, isso é o mais fácil. Isso é o mais fácil, eu não acho, não. Não sei desenhar nada. Bom, e com tudo isso que você faz, né, uma agenda otagíssima, eu queria saber como é que é tua vida, que muita gente deve ter curiosidade, né, uma mulher bonita dessa, com todos os talentos, como é a tua vida amorosa? Como é que é? Em que momento se encontra? Bom, quem conhece um pouquinho do meu trabalho, já dá pra notar que eu sou bem romântica, né, então, assim, eu sou eterno apaixonada. O que significa você? Eu sou a Ariana. Então, é intensa, né, apaixonada, fogo, e, mas... Como é que você consegue conciliar, né? Ah, a gente, tudo que a gente quer... Você não é casada? Não, eu tenho namorada, mas tudo que a gente quer na vida, quando a gente quer de verdade, a gente não consegue, não consegue, então dá um jeito. Né, pra namorar a gente dá um jeito. E tem muito tempo que você tem esse relacionamento? Faz um tempinho. Tá louca pra contar tudo, viu, gente? É, né? Eu que não tô querendo saber. Ah, não, mas já faz mais de um ano. Dá pra conciliar uma pessoa que lida bem, porque o assédio é grande, né? Como é que é isso? Ah, mas não, mas tem que entender, né? Qualquer pessoa que trabalha com arte, que tem um namorado, o namorado tem que entender, né? Aquele abraço, quando a pessoa vem te dar, é um carinho de fã, né? É um amor, assim, de fã, é muito diferente, assim. Tem que ir, e é tranquilo. É uma pessoa do meio artístico? É. Trabalha, trabalha com arte, então... Ah, então dá pra entender melhor, né? E eu queria saber também, como é que são os projetos, né? Esses que você, né? Alguns a gente pode falar, outros a gente não pode falar. É. E eu soube desse projeto do seu avô com o Luiz Gonzaga. O que é que você tá fazendo? Vamos lá, vou tentar explicar rapidinho. É um CD e DVD que eu vou gravar ano que vem, né? Em 2012. Em homenagem a Zé Dantas, meu avô, que foi o grande parceiro do Luiz Gonzaga, nosso rei do Baião. Ano que vem, né? 2012, é o centenário do Luiz Gonzaga. Então, eu achei o ano perfeito pra realizar essa homenagem ao meu avô, que eu quero fazer há anos, muitos, muitos anos. Então, eu já convidei alguns cantores pra participarem do DVD comigo. Vai ser um DVD? Vai, eu já tenho confirmado. Confirmação, é ao vivo, Confirmação de Gilberto Gil, Elba Ramalho, nossa rainha Elba, Dominguinhos, Daniel. Nossa, tá ótimo, maravilhoso. E tem outras participações, Daniel Gonzaga, que é filho de Gonzaguinha e neto de Luiz Gonzaga. Então, vai ser um momento, eu acredito que bem emocionante do DVD, porque são os dois netos, né? A neta de Zé Dantas e o neto de Gonzagão, juntas. E vou convidar mais pessoas também, outros amigos, até a gente... E vou cantar... E isso vai ser feito aonde? Acredito que no Rio de Janeiro. No Rio você vai, tá? Aonde ainda, né? É, lá na frente. E vou cantar também com o próprio Luiz Gonzaga. Nossa. Eu já entrei em contato com os herdeiros da família, que são amigos, né? Da minha avó e de todo mundo. E fiquei muito emocionada quando recebi o sim, né? E eu vou cantar uma música com o próprio Gonzagão. Alguma música dá pra mostrar? Ah, várias. É tudo sucesso. O público vai cantar. Quer ver? Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada. Só vive se aspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha aduentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Aí vai, né? Tem mais uma música. Nossa, que bom. Essa é uma das mais famosas, né? Do meu avô. Eu tenho orgulho, assim. Todo lugar que eu chego. É do teu avô. Essa música é de meu avô, Zé Dantas com Gonzagão. E essa estará no... E tem outras, né? A mostra é mais uma. Vem cá, cintura fina, cintura de pilão, cintura de menina. Vem cá, meu coração, vem cá, cintura fina. Ai, que lindo. Nossa, esse trabalho vai ficar maravilhoso. É, vai. E é um trabalho diferente, né? Eu gosto de desafios. Então, assim, eu sempre gravei as minhas músicas. Ou, então, um trabalho mais pop ou romântico brasileiro, né? E agora é um trabalho diferente de forró. Então, a gente vai ter a sanfona no palco. O Grande Valdones, musicista maravilhoso. Dominguinhos vai estar lá. Então, assim, a gente vai ter músicos maravilhosos. E a gente vai fazer mesmo aquele forró tradicional. Que delícia. Pra que todos os nordestinos e fãs de Gonzagão fiquem bem orgulhosos, assim, desse novo trabalho. Que eu vou fazer com muito carinho. Homenagem a meu avô, que eu não conheci. Díssimo. Mas que sempre foi... Excelente ideia, né? Obrigada, Lili. Que sempre foi uma influência, né? Sem nenhuma dúvida. Muito grande. Lógico, lógico. E parece que tem mais um projeto. Como é que é? Tem várias coisas. É, já sabe tudo. Eu vou ter que voltar pro programa dela, gente. Ah, sim, né? Eu quero saber esse projeto, por exemplo. Você acha que vai acontecer? Esse aí vai acontecer pro São João. 2012, São João. Podem, podem... Ah, tô aqui esperando pra ver. É. E depois eu vou lançar o meu terceiro álbum, que é aquele mais autoral, que eu te falei, né? Que são músicas minhas, em parceria aí com grandes compositores nacionais e internacionais. Você tem muitas parcerias legais. Eu soube também que você gravou com o Fábio Júnior. Isso. Tem mais? Com o Agnaldo Raiol. Olha, que legal. Gravei com o Belo, com o John Secada, né? Que nós falamos. E gravei também uma participação com o Peri Ribeiro, que vai ser lançada ainda. Nós cantamos País Tropical, numa versão meio bossa nova. É bem bacana. Eu adoro isso. Sempre que sou convidada, que eu posso, eu procuro ir e aceitar os convites, porque eu acho bacana, né? Lógico. Você cantar com alguém que... É, então, falando em cantar com alguém, você já tem parceria com um monte de gente bacana, vai nesse projeto com outras tantas. Ah, é, um monte de sonho, né? Já estão, é, um monte de sonho. E assim, esses já estão organizados. Tem alguém lá no fundo do baú que você fala, assim como esse seu sonho de criança que todo ele vem se realizando, tem alguém guardado lá que você fala, esse um dia ainda vai, vai, uma coisa mais difícil de alcançar ou longe? Tem tanta gente. Tipo, pô, macaco, né? Ah, não, eu hoje, eu tinha muito uma vontade de fazer um dueto internacional, que já aconteceu com o John Secada, que foi maravilhoso. Eu tenho, inclusive, no DVD dele uma outra música que foi com participação do Monobloco, então, assim, que também já foi outra participação, né? Eu tava lá com eles. Mas eu acho que agora eu meio que boto na mão de Deus e o que vier eu vou ficar muito feliz, assim, tanto nacional quanto internacional, assim, qualquer coisa que vier eu fico feliz. Olha, Marina, o teu brilho é uma coisa impressionante, né? A gente fica inebriado, realmente. Você tem tudo de maravilhoso pra seguir cada vez mais com sucesso. que dá pra ver, né, que ela já tem muito sucesso, tem muita coisa boa. E a gente pode mostrar mais uma. Claro. Assim, escolhida por você agora, do DVD. Então, já que eu tenho esse direito, eu vou escolher uma composição minha, que se chama Me Faça Mais Feliz, que é uma música que eu escrevi em música e letra e que eu toco essa ao piano, pra o pessoal conhecer o outro lado, então. Ah, sim, isso é super importante. Vamos ver, então, gente. E deixa que eu te espero, eu te espero, te espero pra viver. Marina, você é um presente pra nós aqui do Salada Neste, pra quem tá nos assistindo. E acabamos de ver mais uma música maravilhosa, né? Só tem coisa linda, né? Obrigada. Tudo é perfeito. E, sendo o nosso presente, eu tenho aqui um presente muito especial pra você. Ah, então vamos dar um beijo pro nosso amigo Celso. Sim, um beijão pro Celso, né? Inclusive, cantei no DVD dele também, nosso querido amigo, talentoso Celso. Vou comer chocolate. Quem não gosta, né, do chocolate da Copenhagen, né? Então, copenhagen.com.br, agora é final de ano, né? Pra dar de presente. Ah, é, é. Ou pra gente mesmo, né? Perece entrar numa loja e comprar tudo de bom. Não, e tem muita gente que dá presente na tal atrasada. Eu mesma dou. Eu sou péssima com data. Então, ainda corre lá e compra, né? Obrigada, viu, Maura? Obrigada mesmo. Então, presente pra você e que Deus continue do seu lado como sempre esteve. Amém, ao lado de todos nós e aproveitar que a gente tá tão pertinho em 2012, né? E só mandar, ó, muita energia boa pra todo mundo que tá aí assistindo a gente, pra você, Maura, viu? Essa energia boa aqui. Pois é, que esse 2012 seja o melhor ano pra todo mundo, né? Que este seja o ano que realize tudo aquilo que você já vem alimentando. Assim como você, achei muito bom o seu exemplo de pensar concreto. Você quer alguma coisa? Pensa concreto. E que Deus ilumina lá o seu pensamento de coração, não é? Vai atrás. E aí, eu vou aproveitar e fazer meu agradecimento aqui. Eu agradeço a você que acompanhou esse programa, que mandou dicas, sugestões e principalmente as críticas, porque as críticas ajudam muito a gente, tem ajudado. E eu espero que você participe cada vez mais desse programa. esteja aqui com a gente, interagindo. Pode mandar críticas, sugestões, dicas, tudo que você quiser. O importante é essa comunicação. Então, que o seu ano de 2012 seja melhor que todos os outros, com mais amor, mais saúde, mais afeto, mais carinho, mais compreensão, mais prosperidade. Feliz Ano Novo pra você. Meu beijo enorme. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Feliz Ano Novo. 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 Obrigado.